Olha, amanhã já começa a sequência de show aí pra encerrar a turnê do RBD aqui no Brasil, no Allianz Parque. E eu vim aqui contar minha experiência. Já fiz isso aqui nesse canal, então se você não viu esse vídeo, eu vou deixar alguns aqui. Tem até um vlog completo do show do Backstreet Boys, que vai ajudar muito vocês. Eu queria ter gravado muito mais naquele vídeo, só que infelizmente eu não tava com recurso, enfim. Então pra você colaborar aqui com o canal, é só você curtir o vídeo, comentar, deixar aí sua dúvida também, porque pode virar tema pra um próximo vídeo. E me seguir nessas redes sociais, porque lá a gente troca uma ideia muito mais rápido, ok? Então vamos lá, gente. Eu vou contar algumas coisas que podem facilitar vocês aí a ter uma visão, mas boa parte das informações estão lá no vlog. É uma pergunta que tem me feito muito e eu também não sabia a resposta, então essa resposta vai ficar também pra outro vídeo que eu tiver a confirmação. Só que eu perguntei um amigo meu, ele falou que dá. Que é, Marcelo, no meu ingresso tá portão tal, e da minha amiga tá portão tal, e a gente é de inferior. Todo mundo no mesmo setor, só que eu sou inferior portão D, ela é inferior portão A. E aí, como que faz? A gente consegue se encontrar lá dentro? Eu tava falando pro pessoal que não, só que meu amigo falou que dá. Por quê? Tem uma parte, quando você entra no estádio, você entra atrás, né? Tem as arquibancadas aqui, e você entra na parte de trás. E aí, eu tava pensando assim, não dá pra ir pro outro lado, porque se você seguir ali, você vai ter uma barreira ali, vai ter um ferro, assim, que vai tampar. Vai ter a parte dos banheiros, a parte de você comprar bebida, água, essas coisas tudo. E você não consegue seguir. Só que ele falou que dá pra seguir por dentro. Tipo, as cadeiras, você consegue ir, vai ter uma parte que você vai conseguir seguir, dar a volta no estádio até o outro lado, ou o lado de cá. Isso eu não fiz no Backstreet Boys. Dava pra mim fazer. Por quê? Porque na hora que eu entrei, ainda, se você ver o vlog todo, você vai ver que ainda tinha espaço. Então, eu poderia ter feito isso. Eu não fiz porque eu pensei que não dava. Eu pensei que depois daquela barreira ali, eu só podia ficar naquela parte ali. Se eu entrei na A, eu ia ter que ficar naquela parte ali da A. E aí, uma coisa bem legal, que se você tá chegando, eu entrei pela entrada A, se eu não me engano. Foi, foi a entrada A. E aí, o que acontece? A entrada A é nesse canto. Vai, pega uma maquete aí do estádio. Aí, tem essa parte do canto, o palco fica aqui. Tem essa parte do canto, aí vem vindo assim, né? Todo mundo. Aí, aquela outra entrada lá, é a entrada, sei lá, D. E aí, tem essa entrada também da frente, que o pessoal fica assim, meio que de frente, né? Eu fiquei nessas da lateral, só que eu fiquei um pouco mais pra cá. Porque se eu ficasse na escadeira aqui, que a gente divide meio que em bloco. Quando você entra no estádio, você vê que tem um bloco de cadeira aqui, tem um bloco de cadeira aqui. E aí, quando você fica muito nessa escadeira do canto, se o palco for fechado... Exemplo, o show do RBD é um palco fechado. É um palco que tem dois telões e ele é pra dentro, entendeu? Diferente do Renaissance, da Beyoncé, que é só um telão, assim, gigantesco, que ela sai do palco, entendeu? E fica na parte de fora. Tá, que boa parte do show do RBD vai ser do lado de fora. Mas quando aquela parte que ele sai de dentro, cantando atrás de mim, você não vê. Se você estiver muito na lateral, você não vai ver ele saindo lá de dentro. Você não vai ver nenhum telão abrindo. E você também vai perder o que tá passando dentro do telão. Então, se você tá de cadeira inferior, de cadeira superior, é bom que você fique um pouco mais pro lado. Tem até um vídeo aqui no meu canal, mas é do estádio Newton Santos. No show do RBD que eu fui, eu já realizei esse sonho. Eu fui duas vezes na pista prêmio e na cadeira superior. E na cadeira superior, eu peguei aquela lá do canto. Nessa do canto, eu conseguia ver dentro do palco. Eu conseguia ver dentro, longe, né? Mas eu conseguia ver os telões e dentro do palco, eu vi ele saindo também. Tá, que no segundo dia eu esperei ele sair, mas deu aquele problema técnico que eles tiveram que cancelar. Mas eu consegui ver a Naís saindo com a estrela, a Dulce saindo com o símbolo da paz, enfim. E aí, o que acontece? Uma coisa que eu gosto do Aliens Park, eu tinha ingresso pro Aliens Park, mas eu acabei vendendo. E uma coisa que eu gosto muito do Aliens é porque ele é compacto. Eu espero que, sei lá, se o RBD voltar, falar assim, ah, vou voltar em 2024 com a turnê e vou passar pelo Brasil. Eu espero muito que ele venha no Maracanã. Porque o Maracanã é como se fosse o Aliens. Ele é meio fechado, assim. Foi a primeira vez que eu fui de pista prêmio no estádio Newton Santos. E, gente, a pista prêmio parece muito larga, entendeu? Porque além do gramado do futebol, né? Tem aquela pista em volta, que é uma pista de corrida. Então, aquela pista parece dar a impressão que fica muito largo. Eu não sei medida, eu não pesquisei também as medidas pra saber se é realmente isso. Mas dá essa impressão que é muito mais largo. Isso acontece também no Morumbi. Eu vejo os vídeos do pessoal no Morumbi, não sei também, porque eu nunca fui no show no Morumbi. Mas parece que a pista prêmio parece que é mais larga, entendeu? Parece que cabe mais gente ali, entendeu? Então, quem tá... Se o estádio é mais largo, então quem tá nas arquibancadas vai vir um pouco mais longe, entendeu? Se você pegar meus vídeos do Backstreet Boys, gente, parece que eu tô dentro do palco, na inferior. Na inferior parece que eu tô dentro do palco, porque é muito próximo, assim, entendeu? Tá que você vê os artistas ali e tudo, mas é muito próximo. Coisa que quando eu fui no Coldplay de inferior, no estádio Newton Santos, eu não achei que eu fiquei tão perto do palco. Dava pra ver o palco, dava pra ver tudo, é maravilhoso. Principalmente com essa expulseira agora, eu tive uma visão totalmente diferente. Quando eu fui de pista prêmio, eu vi muito de perto. A Anaí, a Dulce, o pessoal cantando, dançando, tá que tinha muito celular na minha frente. E, gente, pista prêmio, pra quem vai de pista prêmio, olha, é tenso. Porque é muito celular. Você vai ter que achar uma posição pra você pelo menos ver ele, entendeu? Então, assim, se você só tá ouvindo, afasta um pouquinho e vê se você consegue pelo menos ver o cabelo da Anaí, ou a perna da Dulce, ou o braço do Christian. Enfim, tenta ver alguma coisa. Não sai dali sem ver nada. Porque a probabilidade de você não ver nada é muito grande. É muito grande mesmo. Porque são muitos celulares. E não é só celular no começo do show, não. É celular em todas as músicas, é tudo, tudo. Entendeu? Se você não levantar o pé, assim, pra dar uma olhada, você só vai assistir do celular dos outros. Entendeu? Aí, quando eu fui de cadeira superior, nossa, foi uma experiência totalmente diferente. Tinha um telão gigante. Eles estavam longe, mas tinha um telão gigante. E as pulseiras brilhando também, que é um efeito incrível. Você consegue ver lá de cima todo mundo, assim, tipo, as pulseiras brilhando, pulsando, assim, porque tem uma parte que elas ficam piscando. E parece um coração. É muito maneiro. Entendeu? De longe, é muito maneiro. Quem tá nas cadeiras vai ter uma visão, assim, incrível. E aí, uma coisa que também me perguntaram, também eu não sei, em questão de acessibilidade. Vamos dizer, eu comprei acessibilidade pra... Vamos dizer, ah, eu uso cadeira de roda, mas eu tô na cadeira inferior. Como que eu faço pra subir? Eu não lembro se tinha elevador, eu não lembro se tinha alguma rampa, porque eu lembro no Aliens Park que eu subi pela uma escada. Entendeu? Então, nessa informação, da próxima vez que eu for no Aliens, eu vou pesquisar isso tudo. Entendeu? Porque deve ter. Porque com certeza um cadeirante deve ter comprado a cadeira inferior, e aí ele não vai conseguir subir aquela escada pra poder ter acesso às cadeiras. Será que tem uma parte exclusiva pra ele? Será que tem um elevador? Será que tem alguma coisa? Essa parte de acessibilidade pras arquibancadas, eu não vi. Eu não... Ou... Passou despercebido, né? Deve ter, só que passou despercebido. Em relação a esse negócio de guardar lugar, de... Ah, posso guardar lugar? Marcelo, isso, aquilo. Enfim, quando eu tô na cadeira, tipo, arquibancada, nunca teve. Até no RBD não teve problema com isso. Eu pedi pra guardar meu lugar. Eu tava sozinho, na verdade. Eu acabei fazendo amizade na fila. Porque, gente, é só conversar. Chega, fala, ai, tá calor, né? A pessoa vai falar, ai, tá calor, você é daqui? Não sou, sou de... A menina que eu tava conversando, acho que era de Fortaleza, ou Recife. Então, assim, a gente começou a trocar uma ideia ali. Daqui a pouco, eu tava pedindo pra ela guardar meu lugar pra mim ir no banheiro e comprar as coisas, entendeu? Então, todos os shows respeitam. Não tem esse negócio de, tipo, ah, você saiu do lugar e aí, obrigatoriamente, outra pessoa pode sentar. Não, pode sim guardar o seu lugar. Eu vejo gente me mandando direct, falando isso. Ah, Marcelo, mas se eu sair da fila, da cadeira, vamos pegar o meu lugar, não sei o que, eu falo, pede pra alguém guardar, entendeu? Faz uma amizade ali na fila se você estiver sozinho. Porque pode. Não é esse negócio de, ah, saiu, posso pegar o lugar de qualquer um. Não. Na cadeira é assim. Por isso que eu tenho um pessoal que chega cedo pra pegar as cadeiras mais de baixo, assim, pra ficar num lugar melhor. No show do Backstreet Boys, eu fui da entrada A. E, gente, na entrada A, tem um shopping próximo. Então, como eu cheguei lá seis horas, tem muita gente que pergunta, olha, isso daí é quase em todos os vídeos, eu respondo, baseado, assim, mais ou menos, no público, né? No público daquele show. Porque, assim, tem gente que fala assim, ah, eu vou chegar seis horas da manhã. No show do Backstreet Boys, eu cheguei seis horas da manhã porque eu não tinha outra opção. Eu fui de bate e volta. Então, eu desci na Barra Funda cinco horas da manhã, aí eu fui ali, cheguei no Allianz Park, já era seis e pouca, entendeu? Eu tomei café, parei pra tomar café, tudo, depois cheguei seis horas, fiquei ali conversando com o pessoal, só que eu saí da fila. Eu saí da fila e nisso que eu saí da fila, eu fui pro shopping, porque dez horas abri o shopping. Tem um shopping ali chamado Borbon, que é um shopping que fica bem na entrada mesmo da cadeira, da entrada A. Se você estiver na entrada A, só você seguir direto que você acha esse shopping. Mas todo mundo que tá ali em volta do estádio acaba indo pra esse shopping pra poder ir no banheiro, pra poder comer alguma coisa antes do show, entendeu? Só que aí eu fiquei lá mais tempo, eu comi, eu fiquei lá mexendo o celular, carreguei o celular, porque eu tava esperando uma amiga minha. E essa amiga só chegou cinco da tarde, a gente só foi entrar no estádio seis da tarde, entendeu? Umas seis horas, por aí umas cinco e meia, seis horas, uma coisa assim. Então, aquele lugar que eu peguei no vídeo, eu tinha entrado esse horário, eu cheguei lá seis da manhã, mas se eu tivesse entrado com o pessoal das seis da manhã, eu tinha pegado cadeiras muito mais lá embaixo. só que aí como eu entrei mais tarde, eu acabei ficando lá em cima com meus amigos. E foi super tranquilo, super de boa visão, foi perfeita do mesmo jeito. E uma coisa também que eu não queria ficar muito lá embaixo, porque tem um espelho, um espelho não, é um vidro. Tem um vidro na escadeira, bem lá de baixo mesmo, acho que até a terceira ou quarta, você pega esse vidro. E pior, se você pegar a parte do vidro onde tá na divisa, assim, toda vez que você for gravar o show, se você tem o hábito de gravar, né, porque tem gente que não grava nada, mas se você tem o hábito de gravar, eu ficava pensando, gente, será que aquele vidro vai fazer reflexo? Ou se aquele vidro estiver sujo, vai aparecer a marca de dedo ali das pessoas? Então, assim, eu não gosto muito de ficar naquelas primeiras cadeiras. E na divisa também, né, porque aí vai ficar uma parte, assim, o vídeo vai sair a metade do vidro, aí depois a metade do show. Enfim, o vidro é transparente, mas ainda tem esses negócios. Por isso que eu não queria ficar muito lá embaixo, eu queria ficar na parte que já não pegasse o vidro. Isso que eu tô falando no Allianz Parque. E aí, quando eu saí do shopping, eu me deparei com a rua totalmente fechada, cheia de grade, um monte de gente. Quando eu fui passar, a moça falou, é, cadê o seu ingresso? E aí eu fui, mostrei o ingresso pra ela, falou, ah, tudo bem, pode passar. E aí eu olhei pra todas as ruas, já tava fechada. Isso pode acontecer no RBD, é, até antes, porque quando eu cheguei no show do Backstreet Boys, a rua tava aberta. Então tinha ônibus passando, era uma grade ali, e eu fiquei assim, aterrorizado, porque era uma grade. E os ônibus passando, os carros, o ponto de ônibus, o pessoal dando sinal. Falei assim, gente, mas o que que tá acontecendo aqui? Esses ônibus não vai bater na grade? Vai, a gente vai voar do outro lado, não? Aí, depois eles fecharam essa rua, e não passou mais nada. Porém, a gente tá falando de RBD, então eles podem fechar essa rua muito mais cedo. Porque aqui no Rio de Janeiro, as filas estavam quilométricas. A fila da pista prêmio, eu tive que ir, e a mulher falou, não, é o final, você pega essa rua direto. Eu andei o quarteirão inteiro, quase dei uma volta no estádio, quando eu cheguei lá no final, ela falou, não, mas a fila tá voltando. Quando eu cheguei no final da fila, a fila tava voltando, e aí, quando ela chegava lá no começo, ela voltava de novo, então ela tava assim, ó. E aí, até eu achar o final daquela fila, no meio da fila, eu falei, gente, eu não quero furar a fila, eu quero saber onde é o final da fila. Aí o pessoal, ah, é pra ali. Aí foi me direcionando, e eu fui no meio da fila, perguntando, porque senão eu ia ficar indo pra frente e pra trás, pra frente e pra trás, porque tava dando uma volta. Só que no Backstreet Boys, aconteceu, isso também aconteceu aqui no Rio de Janeiro, é que tem uma parte da grade mesmo. Essa parte da grade, quando lota, chega o pessoal da produção mesmo, ninguém consegue mais entrar ali, porque você tá dentro da grade. Agora, as outras filas, você consegue chamar um amigo. Vamos dizer, você tá naquela fila, tem essa parte aqui, que pessoal, tudo gradeou. Entendeu? Então, aí tem uma outra fila, que vai se formando, né? Porque não tem como ter grade pra todo mundo, né? E aí, eu fiquei lá nessa fila, eu saí do shopping, me deparei com aquele caos ali, um monte de fila, que eu já não tava entendendo mais nada, eu entrei, tava super tranquilo. Aí, quando eu saio, aquele caos. E aí, eu fiquei lá na fila, e entrou umas pessoas na fila, atrás de mim, a fila já tava crescendo, já tava dando volta. E aí, minha amiga chegou, e ela até falou assim, ah, será que vai poder, não sei o quê, será que ninguém vai implicar? E acabou não, porque outras pessoas também, tava chamando os amigos. Então, eu tava com... Se eu tivesse lá na frente, num lugar onde eu tava 5 horas da manhã, ela não conseguiria entrar, não. Eu consegui, eu ia ficar lá, porque não ia ter mais como sair. Mas eles não iam conseguir entrar, porque era um grupo, que era ela e mais 3 pessoas, eram 4 pessoas, comigo 5. Então, assim, quando entra muita pessoa numa fila, o pessoal reclama. Mas como eu já tava mais atrás, a pessoa não ia reclamar, porque, enfim, 5 pessoas não ia fazer diferença, porque também tinha outras pessoas chamando os amigos. Então, assim, em relação a isso, ou você chega muito cedo, pra você ficar nessa grade, nesse espaço ali, ou você chega mais tarde, porque eu acho que não compensa, tem um certo horário que já não compensa mais, entendeu? Igual, assim, eu tava pensando em chegar na fila do RBD meio dia, só que meio dia, já tinha muita gente lá. Então, eu ia ficar mais atrás, entendeu? Então, eu preferi fazer o quê? Vou chegar 4 horas, cheguei umas 4 horas, e entrei às 6. Então, eu preferi entrar, chegar um pouco mais tarde, já que eu vou ter que ficar um pouco mais atrás mesmo, aí, enfim, entendeu? Eu não fico tanto tempo na fila, e não me desgasto tanto, já que eu vou ter que ficar atrás mesmo. E, pela minha surpresa, na pista prêmio, que eu pensei que eu ia ficar bem mais atrás na pista prêmio, mas eu consegui ficar num lugar de boa. E eu acho que o Allianz Park, pra pista prêmio, nossa, eu ia amar, porque o estádio é o Newton Santos e o Morumbi, eu acredito que cabe muito mais gente na pista prêmio. O Allianz Park, como ele é mais compacto, eu acredito que eles vendem menos ingresso pra pista prêmio. Então, eu acho que até quem está lá atrás fica mais confortável, entendeu? Eu não sei, isso é uma visão minha, entendeu? Isso é uma visão minha, a gente só vai ver depois com os vídeos, né? O pessoal vai, vai que super lotaram a pista prêmio do Allianz Park, e todo mundo fica socado lá dentro. Pode acontecer, entendeu? Mas eu espero que não. Então, assim, a gente vê muito isso. É igual aqui no Rio de Janeiro, tem um lugar chamado Quality Stage. O Quality Stage, assim, eu fui no show do Paramor lá, e do Evanescence também. E a pista dele, eu já acho muito maneiro, porque ela tem uns degrais. Então, você consegue ter uma visão muito boa do palco. Só que a pista prêmio é muito pequena, entendeu? A capacidade, mas também nem se compara. O Quality Stage é uma casa de show pequena, cabe mais ou menos 7.500 pessoas. A pista prêmio deles é muito pequena. Então, assim, quem compra a pista prêmio, parece que tá comprando um VIP exclusivo, porque parece um camarote na frente do palco. Então, assim, até quem fica lá atrás, fica cara a cara com o palco. Agora, estádio é muita gente, entendeu? Só que aí, se fosse pra escolher, assim, a pista prêmio do Maracanã, ou a pista prêmio do Engenhão. Eu escolhi a do Maracanã, porque a do Maracanã é menor, é mais compacta. Então, eu sei que eu vou ficar mais próximo do palco. Ah, Morumbi ou Aliás Parque? Eu vou escolher Aliás Parque, porque eu acho ele mais compacto. Eu acho que tem menos gente ali, entendeu? Então, assim, quando a gente está disputando com menos gente, é mais fácil de ficar mais próximo do palco, né? Então, gente, eu acho que esse vídeo já está batendo muitos minutos. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Deixa qualquer dúvida aqui na descrição do vídeo, que eu vou estar lendo. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.